Analisando os sonhos ao vivo, sonhei que eu estava dentro de um carro com uma pessoa que não conheço. Era como se eu e essa pessoa fizéssemos parte de um grupo secreto. A gente observava um ou outro grupo, era bonito, era solteiro, era homem, era mulher, olha, era um grupo secreto. Cadê, 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 cadê o resto do sonho? Manda o resto do sonho, mulher! Cadê, cadê? A parte 1 já li, cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Parte 2? Cadê, cadê, cadê? Agora eu fiquei curioso. Você que gosta de sonhos, essas tardes são maravilhosas, porque a gente vê cada sonho aqui, a parte 2 não está aparecendo não, tá? Ela sonhou dentro de um carro, com uma pessoa, mas ela não disse se é homem ou se é mulher. E essa pessoa fazia parte de um grupo secreto. Ela também fazia, mas eu quero a parte 2, tá? Aí ela botou a parte 4. Oxi, cadê a parte 2, velho? E a parte 3? Cadê, cadê? Vou esperar a parte 2 e a 3, tá? E depois a gente vai para a 4. Deixa eu ver se eu acho a parte 2. Parte 2! Chama, chama! Parte 2! Aí eu posso voltar depois para fazer a parte 2. É. Cadê? Parte 2? Tem não. Estou achando, não são muitos comentários, tá? Só estou achando parte 1 e parte 4. Hoje ficou a 2 e a 3. É. Mas cadê, cadê? A gente volta daqui a pouco para esse sonho, tá? Deixa eu ver se ela colocou. Parte 2. Colocou. Outro grupo que estava dentro de uma espécie de armazém. Eles estavam fazendo algo que não era bom. Eita! É um filme de James Bond. James Bond. E nossa função era impedir que eles fizessem isto. Não sei qual era o plano deles, deste grupo, mas eu via... Epa! Está parecendo um filme de James. Meu nome é James Bond. É? É. Mas eu via uma pedra de safira azul, bem pequena, e eu sabia que o plano deles dependia dessa pedra safira. E se a gente tomasse essa safira deles, elas não iam conseguir continuar com seu pano macabro. Vim, Maria! Esse é um filme de James Bond. Quando eu via a safira, eu lembrava que tinha visto ela em outro sonho. Mas não lembro como foi. Foi como se a memória tivesse guardado no meu subconsciente. E aí? E aí? Tinha um grupo secreto. Aí você estava dentro de um carro com uma pessoa de grupo secreto para impedir as outras de fazer coisas. Aí você ia para um armazém, onde existia um outro grupo secreto. E esse outro grupo secreto queriam fazer coisas mais. Virgem, virgem! E aí você via uma safira. E eles dependiam dessa safira para fazer a sua maldade sobre a terra. Mas você disse, eu vou tomar essa safira. Eu já sonhei outras vezes com essa safira. E aí, velho? E aí? Hã? E aí? Sonhar com um grupo secreto geralmente é anjos, né? Grupo secreto do mal, anjos do mal. Grupo secreto do bem, anjos do bem. Virgem, virgem! Se bem, menino! Eu quero saber a conclusão do sonho. E aí? Rolou tiroteio. O cara que estava com você era bonito, era solteiro. Olha! É... Assim... É... Você tomou a safira dos caras? Essa safira atômica! Olha! Hã? Foi até aí, pastor. Você entrou num armazém? Mas que sonho, hein? É... Sonhar com um grupo secreto. Aí a gente pega o assunto e já leva para o outro lado. Sonhar com um grupo secreto geralmente é anjos ou demônios. Eu só ouvia a safira. Safira está ligada a pessoas. Diamante e safira. É... Grupo secreto está ligado a anjos. É... Grupo secreto dos maus, a anjos dos maus. Grupo secreto do bem, a anjos dos bem. Aí você está numa luta em prol dessa safira. Essa safira é uma pessoa. É... É... Que sonho, gente. Parabéns pelo sonho. Parece um filme de Hollywood. Olha! Olha! É... Estamos perseguindo um grupo que está dentro de um armazém. Isso é um grupo secreto. Entre, fulana. Eu entrei... Pem, pem, pem. Lá eles têm uma safira. Eu tenho que tomar essa safira? Senão eles vão acabar com o mundo todo. É... Grupo secreto são anjos. É... Os anjos são secretos. É... A Bíblia diz que secretamente Deus responde às orações. É... Geralmente... Geralmente... 70, 80% dos grupos secretos são anjos. Ou do bem ou do mal. E essa safira aí é uma pessoa. É como se o grupo secreto do mal que está no armazém precisasse de uma pessoa. Olha! Essa safira dava poder a eles. Que viagem astral. Que maravilha de sonho. Não é, gente? Sonhão! Sonhão! É... Hã? Meu gatinho é tão sabido. É ou não é? É um sonho meio... Uh, 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 uh. É... Que sonho, véi! Sonho sonhado. Os sonhos mais lindos. Sonhei. Sonhei. Laralara, 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 laralara. Laralara, laralara. Laralara, laralara. Laralara, laralara, laralara. É esfacinação. Amor. Eu acho linda essa música. Os sonhos mais lindos. Sonhei. Em que deve... Laralara, laralara. Tem poético. Ergui. Laralara, seu olhar. Louco de emoção. Laralara, laralara, laralara. É esfacinação. Amor. Está tão romântico. É? É. Olha. Eles estavam de posse da safira. E a gente tinha que tirar deles. Olha. Isso pode representar uma guerra espiritual. Essa safira é uma pessoa. Essa safira é uma bênção. Essa safira dá energias. Então, a energia vem da safira. Quem será essa safira? Esse grupo secreto que sua irmã está participando são os anjos. E o outro que está no armazém são demônios. Ou demônios hereditários. A missão era entrar no armazém, tomar a safira, porque a safira dava poder para eles. E pronto. Olha. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é a oração de Jabez funcionando, tá? É. Vamos lá. Grupo secretos. Quem estava com ela no carro era de um grupo secreto. E ela também participava. Então, é anjos. E ela faz parte desses anjos. O armazém. O armazém está ligado à vida. Casa está ligada à vida pessoal. E o armazém está ligado à situação completa. O armazém está ligado a trabalho. O armazém está ligado à vida financeira. Acúmulo de bens. Mas esse grupo secreto estava no armazém de posse de uma safira. E essa safira dava poder para eles. Então, a missão era entrar no armazém e tomar a safira. Eu acredito que você deve usar o astral dos sonhos aí. Comprar um anel, uma safira de mentirinha. Ou apenas imprimir uma safira na... Como é o nome? Um negócio que imprime. Como é o nome? É. Você faz o astral dos sonhos. Você vai dizer, essa safira é nossa. É talvez assim. Como o grupo secreto são anjos, Então, esse grupo secreto de espíritos ou demônios Está de posse de alguma coisa sua. Então, você vai ter que tomar. Esse sonho é bom. É muito bom. Você tem que tomar essa safira. Essa safira representa a pessoa ou poder. Já que você falou que está ligada ao poder. Essa safira é quem dá poder. Então, vamos tomar essa safira. No sonho, você não entrar dentro do armazém. Mas aí você pode usar o astral dos sonhos. Fazer um quarto seu, ser um armazém. Um lugar da sua casa, ser um armazém. E aí você entra, pega esse papel com a safira e diz, Nossa, a safira é minha. E aí você usa o astral dos sonhos com toda aquela autoridade. Em nome de Jesus! É, mas qualquer pessoa que sonhar com grupos secretos está ligada a anjos ou demônios. É, e aí você pode fazer até uma brincadeira de criança no astral dos sonhos. Você manda alguém, ou seja, uma irmã sua, tal, colocar a safira lá dentro de um quarto. Aí bota umas panelas, uns tonelos. Pega um pedaço de pau. Aí você invade o quarto. Invade chutando tonel, dando porrada nas panelas. Aí você toma o papel da impressora. Aí você diz, Nossa, a safira é minha! Satanás é minha! É, mas parece uma brincadeira de astral. Mas isso é um ritual chamado ritual astral. Isso é utilizado em libertação. É. Então eu sei que parece brincadeira de criança. Brincadeira de criança, mas não é. Isso é um astral. Então ore um, um, pai nosso, ou três, antes de fazer. Mande alguém colocar a safira num tonel. Aí pega um quarto velho. Aí bota umas coisas velhas que você pode bater, né? Não vai bater na panela da tua mãe, não. Na tua mãe vai ficar com raiva. Uns tonelos, uns negócios que você... Aí você entra com um pedaço de pau. É. Você tem coragem de fazer isso? Porque isso a pessoa tem que ter coragem, né? Vai dizer, tem vergonha. Não precisa fazer na frente de ninguém, não. Olha, se você não tiver ninguém que te ajude, aí você mesmo, você bota lá a safira lá dentro do quarto, sai, dá o voz de declaração. A safira é minha! É. Saiam, se nós não entramos! É um filme de Hollywood, né? Aí você pega um pedaço de pau e sai dando porrada em tudo quanto é canto. Sai, demônio! A safira é minha! A safira não vai dar poder para vocês, seus cabra safados! Vão para o inferno, Satanás! Nome de Jesus! E aí você vence. Ele pega a safira e guarda no seu quarto. Tá? A safira pode ser um desenho. A safira pode ser uma safira de plástico. Mas ela vai representar a safira. Só que, seja qual for a safira, de plástico, de madeira, foto, tem que estar molhada com a sua saliva. Tá? Pronto. Dê a dica. A dica está de cada. Mas esse sonho é bom ou é ruim? É ótimo esse sonho. Esse sonho mostra uma guerra espiritual entre anjos. Está havendo uma guerra por posse, né? Essa safira, ela pode representar uma pessoa e pode representar um poder, uma força, uma genética. Ah? É. Ela está sendo apresentada como a força do poder. Você pode fazer sozinha, para ninguém ficar rindo de você. Parece uma brincadeira de criança. Mas eu já fiz tanto isso, já. É. Com pessoas aqui no monte. É. É. Agora pega, Satanás, meta o pau. É. E aí, a oração de Jabé está revelando. Mas você tem uma companhia. Esse cara do carro aí é um anjo. É. Mas o sonho é fantástico. Obrigado por você compartilhar seu sonho comigo. Esse sonho é fan-fan. É o quê, rapaz? Fan-fan. Fantástico. Parabéns. Então, faça o astral dos sonhos. No nosso canal tem o astral dos sonhos. É um tipo de ritual para o sonho acontecer ou para o sonho não acontecer. Está certo? Faça e faça bem feito. Em nome de Jesus, vocês vão vencer. Essa safira é sua. Tem que tomar do outro grupo secreto. E quem sonhou com o grupo secreto era o carro todo cheio de pastor. E eu entre eles. Eram vários, né? Olha, eram cinco pessoas, está vendo? Então, você está acompanhado de anjos, tá? Você não está só, não. É, gente. Faz. Faz, tá? Toma a safira. A safira é sua. É. É. Grupo secreto sempre está ligado. Pode procurar na neta hoje, dia 1º de julho de 2024. 2024, não tem. O que é que significa sonhar com o grupo secreto? Isso aí que eu estou ensinando é um ritual. O nome do ritual é astral dos sonhos. Quando você entra num astral dos sonhos, aí você fica entre um mundo e outro. Entre um mundo e outro. É como aquele sonho que você tem que não sabe se está acordado, não sabe se está dormindo. Tá? Pastor, sua live está nota mil. Ingrid, olha que maravilha. É. Esses sonhos são muito revelador, tá? Grupo secreto, polícia secreta, sempre está ligada a anjos. É. 90, 70, entre 80% são anjos. E o resto? Aí o resto tem que ver os detalhes que podem significar polícia mesmo. Né? Mas aí 80% dos sonhos, grupo secreto. Pastor, eu vi um agente secreto olhando para mim. E ele ameaçava você? Não. Mas ele era um grupo secreto. Eles estavam olhando para mim e anotando no caderno. O que significa isso? Mulher sonhou com um cara de um grupo secreto atrás de um posto com um caderno anotando. É. Mas não fazia mal a ela, mas anotava. Quem é esse cara? É um anjo. É um anjo. Entendeu? Geralmente a pessoa não conhece quem é. É anjo. Olha aí. Pastor, eu sonhei que vi um grupo secreto e me livrava. Eu estava toda amarrada, presa. E vi um grupo secreto e me livrava. Quem é esse grupo secreto? Anjos. É os anjos da libertação. Né? Olha. Maravilha. Pode dar o Google aí. Dê o Google, menina. Que não tem informações privilegiadas. Que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!